Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar mais uma dica aqui sobre problema de cartucho de tinta Esse cartucho aqui está saindo com as manchas estranhas, meio quadriculado Você pode ver no próximo fôlego que vai sair Está vendo aí? Algumas manchas borrões, parece que está sobrescrito Em cima da impressão, isso aí é o cartucho que está queimado O circuito está começando a queimar, alguns pontos não funcionam mais E dá isso aí, não tem recuperação, só trocando um cartucho, ok? Aí espero que tenham gostado dessa dica aí Valeu, até o próximo vídeo, um abraço